Após a destruição de parte de São Luís do Paraitinga, moradores da cidade se apegaram à fé para manter viva a esperança da reconstrução do município. E aos poucos, os símbolos dessa fé começam a aparecer. Quase dez dias após a enchente, este voluntário encontrou sob os escombros a bandeira do divino. O símbolo maior de fé da nossa cidade. A gente ficou muito emocionado de ver que as pessoas ainda acreditam. Você andando com a bandeira na rua ontem, eu estava levando para a minha casa, mas sem nenhuma intenção de simbolizar alguma coisa. As pessoas pediam para beijá-la, para fazer um nozinho, fazer um pedido. São Luís de Tolosa também é sinônimo de fé e foi encontrado sem os pés e as mãos. Enquanto aguarda restauro, a imagem é mantida na casa paroquial do município. Um grande milagre para a história do padroeiro da cidade. Ele é um santo franciscano que deixou todas as suas riquezas, deixou tudo aquilo que tinha para viver na pobreza. Vivendo na humildade, procurando servir os mais pobres e os excluídos. Assim o povo, com certeza, pelo testemunho que está dando, está procurando vivenciar cada passo do nosso padroeiro. Este morador de São Luís fala da emoção de ter encontrado a imagem de Nossa Senhora das Mercês. Que teve a capela, inaugurada no século XVIII, destruída. Para mim foi uma emoção grande ter encontrado ela, porque eu já fiz parte do restauro. Então, desde o primeiro dia, eu falei assim, vamos lá para a gente poder conseguir recuperar ela. E reergui a capela com a mesma imagem. A cidade das Machinhas agora direciona ainda mais suas atenções à religiosidade. Em uma missa realizada neste domingo, fiéis provaram que com fé e ajuda de voluntários, será possível preparar a festa do divino. A fé hoje é a esperança das pessoas, né? Porque elas perderam tudo, mas elas viram que a vida é o maior bem que elas têm. E a religiosidade aqui é intrínseca, ela é constante, ela é explícita na face, nas palavras, na convivência das pessoas. E isso aumenta a cumplicidade num momento tão difícil, né? De você ter perdas materiais e ao mesmo tempo conseguir, sabe, se restabelecer, se abraçando, se benzendo, rezando.